Música Mostra o vagão do chão que sai sem ter Tem vez que só mesmo aleio o cão É o dano, é o dano, é o dano Meu candeeiro cantar Meu candeeiro cantar O tabaco é o sangue do meu A carboeira não dá sucesso não É o dano, é o dano, é o dano Meu candeeiro cantar Meu candeeiro cantar Meu candeeiro cantar Já foi o tempo que não trouxe o papá amarelo Pra se bater com o delato secão Mas o avião disse que vão com o flagelo Tem que lutar com parabéns E é o dano, 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 dano Meu candeeiro cantar Meu candeeiro cantar Meu candeeiro cantar E é o dano, 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 yamin, caroce liku Madame mul feto liעלya Música Música Meu cardieiro encantado Meu cardieiro encantado Meu cardieiro encantado Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau